Continuando. Barry parou perto da mesa de Chris por um momento, tentando pensar em algo mais para dizer, mas Chris não parecia estar a fim de conversa. Barry encolheu os ombros e voltou para onde Joseph remexia os arquivos. Chris era um bom sujeito, mas levava as coisas muito a sério de vez em quando. Superaria isso assim que fosse a vez dele de agir. Fazia um calor do inferno. Gotas aparentemente intermináveis de suor desciam pela espinha, colando a camiseta às suas costas largas. O ar-condicionado estava quebrado como sempre. E mesmo com a porta aberta, o pequeno escritório do Stars estava quente de um modo desconfortável. Então, é como se fosse bem insalubre trabalhar nos Stars, né? Eles eram meio que tratados dos... Vocês repararam uma coisa meio Arquivo X aqui? Que tipo, no Arquivo X, a divisão Arquivo X do FBI, ela fica tipo no subsolo do FBI, assim. Tipo, é uma sala que também servia de tipo de tudo e como eles não eram levados a sério, eles ficavam ali, no cantinho. Ah, deixa esses dois bunda rachada num canto e esquece esses merda aí. Então, é uma coisa meio Arquivo X aqui também, tipo... Apesar de, claro, os Stars serem levados a sério, era muito mais aquela coisa bem insalubre de polícia mesmo, né? Tipo, o Irons era só isso aqui, ó. Mas consertar o ar-condicionado, que era bom pra dar boas condições de trabalho, não dava. Teve sorte? Joseph ergueu os olhos da pilha de papel com um sorriso afetado no rosto fino, parecendo arrependido. Tá brincando? É como se alguém tivesse escondido a porcaria de propósito. Barry suspirou e apanhou uma porção de arquivos. Quem sabe a Jill achou? Ela ainda estava aqui... Não, não é o Barry. Quem sabe a Jill achou? Ela ainda estava aqui quando saiu ontem à noite, revirando os relatórios das testemunhas pela centésima vez. Ela estava revirando por causa do caso das duas meninas, né? Da Priscila e da Becky Maggie, né? As ex-vizinhas dela. Mas afinal, o que vocês dois estão procurando? Perguntou Brad. Barry e Joseph olharam pra Brad, que ainda estava em frente ao painel de controle do computador com o fone de ouvido. Ele monitorava o avanço do Bravo em seu sobrevoo do distrito arborizado, mas agora parecia entediado como nunca. Joseph respondeu. Ah, o Barry acredita que em algum lugar tem as plantas baixas do velho imóvel do Spencer, algum registro arquitetônico perdido quando a casa foi construída. Obrigada, amor. Ele parou e sorriu forçadamente para Barry. Mas estou achando que o velho Barry está ficando gaga. Dizem que a memória é a primeira coisa que a gente perde. Barry pareceu incomodado, mas reagiu com bom amor. O velhinho aqui poderia facilmente enfiar a mão na sua cara, baixinho. Joseph olhou pra ele com cara de zombaria. É, mas você iria se lembrar depois? O lembrar também em itálico, né? Então, tipo, pelo menos eles têm humor, né, gente? Pelo menos eles têm senso de humor, que bom, né? Barry sorriu discretamente, balançando a cabeça. Ele tinha só 38 anos, mas estava no estar de Raccoon havia 15. Ou seja, 38 anos, menos 15, 23. Ele entrou no estar de Raccoon com 23 anos. O que o tornava um membro mais antigo. Enfrentava inúmeras piadas sobre a idade. A maioria de Joseph. Cara, eu amo. Eu amo a personalidade do Joseph. Fazia muito tempo, né? Porque eu não lia. A última vez que eu li faz muito tempo, né? Mas, cara, é muito bom ler esses livros, assim, pra primeiro ver essa interação entre as equipes, né? E ver a personalidade que a S.D. Perry deu pros personagens. Lembrando que, geralmente, as personalidades foram dadas como background pela própria Capcom, né? Porque a gente tem, por exemplo, o livreto do jogo e fala um pouco sobre a personalidade de cada um, né? Então, eu acho muito legal isso, né? Que o Joseph, ele é um cara brincalhão. Eu acho bem bacana isso. E, cara, 38 anos, é muito jovem. E o pessoal até fala, ah, os personagens estão ficando velhos. Gente, eu acho que os stars, tipo, Jill, Chris, Rebecca, são muito novos. O Enrico, ele tem 45, se eu não me engano. Ele tá no 41 e o Kenneth tem 45. Ou o inverso, mas eu acho que é isso. O Enrico é 41 e o Kenneth tem 45. Gente, policial, ainda mais policial como eles, não é jogador de futebol que aposenta com 30. Eles são muito jovens. É, tipo, é até meio gritante, assim, sabe? E aqui a gente tem algumas diferenças sobre o Barry, né? Porque o Barry, na verdade, ele fez parte da SWAT, né? No canon dos jogos, ele fez parte da SWAT. E ele que recrutou o Chris, né? Pra fazer parte dos stars. Lembrando que os stars foram fundados em 96. Não, tipo, 15 anos atrás, né? E o membro mais antigo, apesar de ser o Barry, como eu disse, tem pessoas mais velhas do que ele, né? Brad ergueu uma sobrancelha. A casa do Spencer? Por que ela estaria numa revista? Crianças, vocês precisam estudar história, disse Barry. Ela foi criada pelo primeiro e único George Trevor, pouco antes de desaparecer. Ele era o arquiteto fadão que fez todos aqueles arranha-céus esquisitos em Washington. Na verdade, o desaparecimento do Trevor pode ter sido a razão que levou Spencer a fechar a mansão. Diz a lenda que o Trevor ficou louco durante a construção e quando terminou, ele se perdeu e vagou pelas salas até morrer de fome. Olha a lenda urbana da cidade aqui. Tem a lenda urbana da cidade de Raccoon, é a mansão Spencer. É tipo casa assombrada que as crianças vão pra fazer merda, né? Porque as crianças não fazem merda, né? Aí tipo, vamos lá, vamos entrar lá na casa Spencer, vamos lá, vamos lá. E essa casa, ela tá desativada. Só que uma curiosidade sobre o George, tá? Gente, o George Trevor, ele é um arquiteto renomado, tá? A gente não tem informação de que ele fez prédios em Washington. A informação que a gente tem nos jogos é que ele era de Nova York, tá? Ele não era de Washington, tá? É tipo Oscar Niemeyer, prédios esquisitos. É, Débora, mais ou menos. Ele devia ser tipo um cara meio excêntrico, né? Na história aqui. Brad zombou, mas repentinamente mostrou inquietação. Que bobagem, nunca ouvi nada disso. Joseph piscou pra Barry. Não, é verdade. Agora o fantasma torturado fica vagando pelo imóvel toda noite. Pálido esquelético. E ouvi dizer que algumas vezes dá pra ouvir uma voz dizendo Brad Vickers, me tragam o Brad Vickers. Brad enrubeceu de leve. Hehehe, muito engraçado. Que palhacinha você é. E cara, tem um outro detalhe muito importante, tá gente? Sobre o Trevor aqui. Não se esqueçam que o Trevor, ele não aparece no primeiro jogo. A gente não tem nem menção ao arquiteto George Trevor. Isso só foi aparecer em 97. O primeiro jogo saiu em 96. E em 97 com o próprio True Story, Behind Biohazard. E depois eles colocaram a história do George Trevor nos jogos, né? No remake de Resident Evil em 2002. Do primeiro Resident Evil em 2002. Então assim, fica mais uma prova aí de que a história do George já vinha pra ser canonizada desde o primeiro jogo, tá? Barry balançou a cabeça sorrindo. Mas imaginou novamente como o Brad tinha conseguido entrar pro Alfa. Indubitavelmente, era o melhor hacker que trabalhava pro Stars e um piloto bom o bastante. Mas não era tão eficiente sob pressão. O Brad era o hacker de Araraquara. Desculpa gente, a piada. Desculpa, eu tive que fazer essa piada. Joseph passou a chamá-lo de Vickers Frangote. Que é o Chicken Heart Vickers, né? Que é o nome em inglês, né? Que é tipo Vickers Coração de Galinha. Seria a tradução, né? Ao pé da letra. Mas que aqui no livro ficou como Vickers Frangote. Quando ele não estava por perto. Enquanto os membros do Stars defendiam um ao outro, ninguém discordava da avaliação de Joseph. Ou seja, tipo, não, que é isso? Não, cara, não pode ficar zoando o fulano, o cigano. Mas o Brad pode. O Brad tá tudo certo. É o consenso, né? Une todas as tribos que o Brad é o Vickers Frangote. Então é por isso que o Spencer fechou a casa? Brad dirigiu a pergunta a Barry. Suas bochechas ainda vermelhas. Barry deu de ombros. Duvido. Ele deveria ser uma espécie de casa de hóspedes para os maiores executivos da Umbrella. O Traver desapareceu mesmo na época da conclusão. Mas de qualquer jeito, o Spencer era pirado. Ele resolveu mudar o quartel-general da Umbrella para a Europa. Esqueci o lugar exato. E daí lacrou a mansão. Provavelmente uns 2 milhões jogados no pinico. E aqui tá como quem diz, né? Tipo, a casa ali não funciona mais, né? Tipo, o Spencer nem tá mais em Raccoon. Ele já tá lá na Europa agora porque ele pegou e transferiu o quartel-general da Umbrella para lá. Ele nem tá mais em Raccoon. Joseph sorriu com desdém. Certo. Como se a Umbrella se importasse. E aqui a gente tem mais um detalhe que eu acho bem importante, né? Porque no jogo, é claro que assim, tem muita coisa que acontece também, às vezes numa obra, que eles precisam dessa informação. Então eles colocam num diálogo entre os personagens. Porque no jogo, por exemplo, não tem como o Chris falar Ah, eu não conheço a Umbrella. Eu conheço a Umbrella. A Umbrella é aquela empresa farmacêutica, blá blá blá. Então é preciso que a Rebeca fale Olha, eu tava reparando que a maioria dos remédios nessa sala Ela fala lá na guardhouse, são da Umbrella. Aí o Chris, Umbrella? Aí ela fala Ué, você não conhece? É uma multinacional, que farmacêutica, pipipi, popopó. Então assim, não é que o Chris necessariamente não conheça. Porque, pô, bem-vindo ao meu concílio, o lar da Umbrella. Né? Então, é meio que tipo, talvez ele tá ali pensando em outras coisas Daí ele tá tipo, ah, a Umbrella? Oi, Umbrella? Aí ela, você não conhece? Tipo, mas, não conhece. Então assim, às vezes essa informação parece boba, parece jogada. Nossa, olha como, nossa, o Chris é burro, não conhece a Umbrella. Mas é que você precisa ter essa informação colocada De alguma forma na história, tá? Então precisava que a Rebeca falasse da Umbrella no jogo. E aqui eles já conhecem a Umbrella Só porque não tem como não conhecer quem paga seu salário. Né? Porque a Umbrella financia os stars. E claro, tudo isso pode ser furo de roteiro. Mas enfim, a gente sempre arruma uma explicação pra tudo. Porque essas coisas são explicáveis, né? Era verdade. Spencer pode ter sido louco, mas tinha dinheiro, tinha dinheiro, dinheiro e esperteza administrativo bastante para contratar as pessoas certas. A Umbrella era uma das maiores empresas farmacêuticas e de pesquisa médica do planeta. Mesmo 30 anos atrás, a perda de alguns milhões de dólares deve ter sido insignificante. Então tipo, ah... Ele abandonar a mansão dele e ir lá pra Europa... Ninguém se importa. Deixa quieto. Ahaha, até parece que ele se importa com isso. Bom, eles explodem laboratórios, né? Então, realmente, dinheiro não faz falta. Enfim, Joseph prosseguiu. Os caras da Umbrella falaram pro Irons que mandariam alguém... Pra alguém dar uma olhada no lugar e disseram que ele estava seguro, sem arrombamentos. Então por que procurar as plantas? Brad perguntou. Foi Chris que respondeu, surpreendendo Barry. Caminhou pra perto deles com o rosto jovem tomado por uma intensidade repentina que lhe dava a aparência de um obcecado. E aqui ele tá obcecado por causa do Billy, né? Tipo, eles tão lá conversando Umbrella, 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 Umbrella. Tipo, isso é mais uma razão, né? Pela qual o Chris está interessado por causa da história do Billy que era um amigo dele de infância que era pesquisador da Umbrella. Jack, obrigada pelos embers. Mini coração pra você. Valeu, gente. Manda em corações para o Jack. E aí o Chris vai responder agora. Porque o único lugar na mata que não foi revistado pela polícia está praticamente no meio da cena dos crimes. Porque nem sempre dá pra confiar no que as pessoas dizem. Brad franziu as sobrancelhas. Mas se a Umbrella mandou alguém? A resposta de Chris foi interrompida pela voz suave de Wesker vinda da entrada da sala. Muito bem, pessoal. Já que aparentemente a senhorita Valentine não vai se juntar a nós, por que não começamos logo? Jill tá atrasada, né? Barry foi para a sua mesa preocupado com Chris pela primeira vez desde que tudo começou. Fazia alguns anos que havia recrutado o jovem para o Stars graças a um encontro por acaso em uma loja de armas local. Chris provou ser um ganho para a equipe esperto e atencioso além de ser um atirador capaz e um piloto habilidoso. Aqui a gente tem o passado do Chris da Força Aérea. Então, a informação aqui é canônica, né? Mas agora... É o pensamento do Chris, mas agora... Tipo, agora não sou nada, entendeu? Barry olhou com ternura a foto de Kathy e das meninas que estava sobre a mesa. A obsessão de Chris pelos assassinatos em Raccoon era compreensível, especialmente desde que seu amigo tinha desaparecido. Ninguém na cidade queria ver outra vida perdida. Barry tinha família e estava tão determinado quanto qualquer um da equipe a deter os assassinos. Mas as suspeitas implacáveis de Chris passavam dos limites. O que ele queria dizer com nem sempre dá para confiar no que as pessoas dizem? Ou era a Umbrella que mentia ou o chefe Irons? Absurdo! Os prédios administrativos e a fábrica de remédios da Umbrella na periferia da cidade garantiam três quartos dos empregos de Raccoon City. Mentir não seria vantagem para eles. Sabe de nada, inocente! Além disso, a integridade da Umbrella era pelo menos tão sólida quanto a de qualquer outra grande corporação. Talvez tivesse tido algum problema com espionagem industrial. Espionagem industrial! Lembra quem? Uma certa espiã? Uma dama de vermelho? Mas barganhas médicas escusas eram bem diferentes de assassinato. E o chefe Irons, apesar de ser um falastrão gordo, não era o tipo que sujaria as mãos para além de financiamento ilegal de campanha. Nossa, que inocência! Pare para pensar! O cara queria ser prefeito! Tipo, tudo isso aqui é meio que pensamento do Barry. Porque como a gente está falando agora pela perspectiva do Barry, ele olhando a foto da família dele, da esposa da Kathy, e da Moira e da Polly, que são as filhas dele, ele está pensando, né? Então, ele está pensando nessas coisas enquanto ele olha a foto. Barry olhou para a foto da família mais um pouco, antes de virar a cadeira na direção de Wesker, e de repente percebeu que queria que Chris estivesse enganado. Qualquer que fosse o problema em Raccoon City, esse tipo de brutalidade depravada não podia ser planejado. E realmente não era, né? Foi um acidente. E isso significava que... Três pontinhos. Barry não sabia o que significava. Ele suspirou e esperou pelo início da reunião. Fim do primeiro capítulo.